Jonatas Kep, o número 1 de Recife E é disso que eu gosto, e é disso que eu me encanto E o famoso Rê Gustafone Bebida, cavalo branco E lá no final do ano é que voada com as perversas Tô fita de peça que vai implicar Puxei na minha, fui na linha 157, 157, 157 de Bebeca, Bebeca Veneno, o cabelo na égua E com a camisa do Grêmio Tá bonitão, minha nota lá na rocinha Olha o pente de inflação Hoje eu quero evitar a linha e o copão da mão Então tá lindão Toskitad, informa achê Fica que vai implicar Toskitad, informa achê Hoje é dia de baile Tô naquele pique Cabelinho na régua Camisa de TV Então brota no barraco que hoje tu vai sentar firme Brota, brota que hoje tem Coi é que aqui na chuva um, putaria rola firme Novinha bate, bulu, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto e é disso que eu me implanto E o famoso de Gustavo de Bebida, cavalo branco E lá no final do ano é rico, roda com as perversas Tô fita de peça que vai imitar Puxei na minha, fui na linha, o 5-7, o 5-7, o 5-7 De me peca, me peca No veneno, o cabelo na égua e com a camisa do Grêmio Tá bonitão, menos a cala na rocinha, ó, e a pente de paixão Hoje o que é líquida da linha e o copão da mão Então tá lindão Tô fita de fita de peça que vai imitar Tô fita de fita de peça, 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 peça Tô fita de fita de peça que vai imitar Tô fita de fita de peça, 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 peça Ria no beat, só, só hit Junatas Kep, o número 1 de Recife Ria no beat, pinta, pinta Ele cai,kk É empilha, saca, moço Os coquinha dos pedaços, devocardollam Interno 9 Manda pra ela Calma aí, muñeque, isso é só f remar Tô quer fuga na cama, também quer transar na laje Então brota na minha casa que hoje vai ter maldade É que ela tá solteira e hoje chutou em beijo Tô solteiro agora Tô solteiro agora DJ do baile eu vou sentar na tua Tô solteiro agora Tô solteiro agora 10G no beat, ele é cachorro com beijo nesse fado E é disso que a espiranha gosta Calma aí, moleque, isso é só a fase Nunca fui ver na cama, também quer transar na laje E quer brota na minha casa que hoje vai ter maldade É que ela tá solteira e hoje chutou o barco Se parei porra, tô solteira agora DJ do baile, eu vou sentar na goceta Você está no gosto, você está no copio Repín Repín Dabo É solteiro Eu sou teiro agora Eu sou teiro agora Eu sou teiro agora Eu sou teiro agora Eu sou teiro Repín Dabo Junatas Kep, o número um de Recife É o Fosco novamente Do jeitinho que eles gostam E me citam, então Ela é safada, quer bagulho doido Ligando pra mim, dizendo que o pai faz gostoso Safado, bandido, gostoso, cachorro 2021, vem me tacar de novo 2021, vem me tacar gostoso Vem me tacar, já taquei esse ano, eu taco de novo Tá carente, leite quente, vem bravado Vem me tacar, já taquei esse ano, eu taco de novo Tá carente, leite quente, vem bravado Oia, acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Oia, acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de dente Oi, Acabou a água, toma banho de dente Ela é safada, quer bagulho doido Ligando pra mim, dizendo que o bairro é gostoso Safado, bandido, gostoso, cachorro 2021, vem me tacar de novo 2021, vem me tacar gostoso Mas adeus até que esse ano, taco de novo Tá carente, litigante, é bagulho Mas adeus até que esse ano eu taco de novo Tá carente, litigante, é meu babado Acabou a água, toma banho de dente Letgante, toma banho de dente Oi, Acabou a água, toma banho de dente Acabou a água, toma banho de dente Letgante, toma banho de dente Toma, 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 toma banho direito Toma banho direito, toma banho direito Foi a capa, boa, água, toma banho direito Toma banho direito, toma banho direito Degate, toma banho direito Junatas Kep, o número um de Recife Minha gigante Acordou Ela desce devagarinho, rebola, sobe todinho Vai, desce lentinho, vem, senta todinho Daquele jeito que só você sabe sentar Daquele jeito que só você me faz pirar Então desce com a porrada pera Abre minhas pernas, rebola pra mim Aquele hora que tu sempre acerta e não é Gosto muito dela, me deixa mal E a bola lente, a bola lente, a bola lente em mim Passa como na primeira vez Taca, 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 tabaca em mim Então faz assim ó A bola lente, a bola, lente, a bola lente em mim Passa como na primeira vez Ela desce devagarinho, rebola, sobe todinho Vai, desce lentinho, vem, senta todinho Daquele jeito que só você sabe sentar Daquele jeito que só você me faz pirar Então desce com a porra da pereira Abri bem as pernas, rebola pra mim Aquele lugar que tu sempre acerta e não é Gosto muito dela, me deixa amando E é bola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho Faça como na primeira vez Tacarraba em mim, tacatabaca em mim Então faz assim ó E é bola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho Faça como na primeira vez Tacarraba em mim, tacatabaca em mim Junatas Kep, o número um de Recife Slate, partida Marlê Marlê não é pai Na base que na hora Pega, pega É o MC cheque e acabando com tudo Ele não deu valor, agora quer correr atrás Perdeu o otário que ela não te quer mais E lá no Instagram, nós tá gravando story E por trás da telinha você tá nervoso, boy Seu ex, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando a bunda no pai Ele não deu valor, agora quer correr atrás Perdeu o otário que ela não te quer mais E lá no Instagram, nós tá gravando story E por trás da telinha você tá nervoso, boy Seu ex, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando a bunda pro pai Seu ex, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando a bunda pro pai E se papai te perguntar cê não tava comigo E se papai te perguntar cê não tava comigo Seu ex, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando a bunda pro pai Junatas Kep, o número 1 de Recife Já sofri muito bule no tempo da escola Agora tudo mudou e eu passo recolhendo as notas Maluqueiro chique, isso que ela gosta Em câmara de bom andou com pete pra fora A K47 é o corte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de campo Marca dois minutos, olha tu para e pensa Bota, bota a cara no beco pra tu ter estresse As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e afirma em esquece As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e afirma em esquece O DJ é foda, ele não amarela O DJ é foda, ele não amarela As piranha trefa, 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 trefa A K47 é o corte do homem 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 A K47, reino na paz Junatas, reino na paz Junatas, reino na paz Já sofri muito bule no tempo da escola Agora tudo mudou e eu passo recolhendo as notas Maluqueiro chique, isso que ela gosta Em câmara de bom andou com pete pra fora A K47 é o corte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha, tu para e pensa Bota, bota a cara no beco pra tu ter estresse As piranha desce, as piranha desce Os amigos vêm ganhando e afirma em esquece As piranha desce, as piranha desce Os amigos vêm ganhando e afirma em esquece O DJ é foda, ele não amarela O DJ é foda, ele não amarela As piranha trefa, 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 trefa A 47 é o porte do homem, é o porte do homem, é o porte do homem A 47, a 47 Bota, bota a cara no beco Junatas Kep, o número 1 de Recife Tô atentada é a piada, e que a bebe é como eu sei Surta, bebê, já é o cara MC, mulher Eu que tô chegando, é Foco na batida, na bala e pinta Com o galo do doideira, do bonde, joga do cara Eu convidei a patricinha pra fugar vários mapeados E na cama do 104 eu esculachei ela Onsei o cano da quarenta, na bebeca dela Ela viciou na transia, viciou na cita da fada Vem pra curtir romance, eu retorbo na minha cama Novinho de escaraque, sento forte pra caramba Vai amor, vai amor, vai amor com força Com a pentada é a piada, e que a bebe é como eu sei Vai amor, vai amor, vai amor com força Com a pentada é a piada, e que a bebe é como eu sei Com o galo do doideira, do bonde, joga do cara Eu convidei a patricinha pra fugar vários mapeados E na cama do 104 eu esculachei ela Onsei o cano da quarenta, na bebeca dela Ela viciou na transia, viciou na cita da fada Vem pra curtir romance, eu retorbo na minha cama Novinho de escaraque, sento forte pra caramba Vai amor, vai amor, vai amor com força Com a pentada é a piada, e que a bebe é como eu sei Vai amor, vai amor, vai amor com força Com a pentada é a piada, e que a bebe é como eu sei Vai amor, vai amor, vai amor com força Com a pentada é a piada, e que a bebe é como eu sei Junatas Kep, o número um de Recife Maldado tem nó VT Aí, MC Morena, pega o deboche Soca, soca, chorro capa preta Que os infertos já se incomodam Meu pai é doido e malvado O que está para soar? Corre esquio na sobrancelha E o rosto de vilão Ela diz que ama os pleba Mas ela adora Cheia de maldade, brotei na base Pra terça, sei que tu tá na intenção De botar a noite inteira Então, bota, soca, tudo na minha porrota Então bota, soca, tudo na minha porrota Trava na, trava na vinha capo, boda, 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 boda... Trava na vinha capo, boda, boda... Tudo na minha porroca Pouro rosto Muda isso ai mano, agora é verão VD? Ai Salca, salca, churro capa preta Que os invejos já se incomodam Meu pai é do alguém malvado Com risquinho na sobrancelha E o rosto de vilão Ela diz que amo os teima Mas é pro cara Cheia de maldade bruta e na base pra tentar Sei que tu ta na intenção De botar a noite inteira então bota Soca, tudo na minha porroca Então bota, soca Tudo na minha porroca Pra rolar, pra rolar, vinha capo, boda-boda Pra rolar, vinha capo, boda-boda Pra rolar, vinha capo, boda-boda Trava novinha capo, boda Volta tudo na minha porroca Na minha porroca Tenta, 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 Relaxa vai Na pão, boda-boda Pra rolar, vinha capo boda-boda Junatas Kep, o número 1 de Recife. Dia Dijo Mudar Música 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 Uma everyone Música 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 Olha o tamanho da mulher É, ela é malvada Hoje essa ma porra eu vou foguetar com raiva Dentro da minha nave eu te taco sem parar Então faz a posição que eu vou botar pra machucar De vestido sem calcinha, não tá nem aí pra nada R7 tá tocando e te pega a regaiada Vou foguetar, 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 vou foguetar, tá buceta porra Ela quer sexo seguro, do avião falou pra tu Tem certeza? Mas só vai jogar Bota, 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 bota Bota, 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 b É o DJ do Aguimau Junatas Kep, o número 1 de Recife É o CH do B.O. Eita, é o CH da C.O. B.O. demais B.I.S.O. geral E o Neto Zika Cachorro louco da insolida Copia ladrão MC Dead, hein, não confunda Eu sou ator de Hollywood Ator de Nova Jessie Ator de filme pornô que as bandida enlouquece De bigode infinito e cabelo na régua Esse é o segredo que as bandidas se entregam Eu vou passando de glocada sarrando na tchaca dela Eu vou passando de glocada sarrando na tchaca Eu vou sarrar de glocada na chota da safada Que tá jogando a bunda com cara de tarada Eu vou sarrar de glocada na chota da safada Que tá jogando a bunda com cara de tarada Sento cucarina peça, sento cucarina Sento, sento cucarina peça, sento cucarina Vai, vai sarrar a ponta da peça no grelinho No meu grelinho Vai sarrar com a ponta da peça no grelinho E no grelinho Vai sarrar com a ponta da peça no grelinho Eu vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar de glocada Vou sarrar, vou sarrar na chota da safada Eu vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar de glocada Vou sarrar, sarra, 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 chota da safada Vai vir um pancadão É sucesso, é mano, é real Fudeu, modinha Eu sou ator de Hollywood Ator de Nova Jazz Ator de filme pornô que as bandida enlouquece De bigode infinito e cabelinho na régua Esse é o segredo que as bandida se entrega Eu vou sarrar de glocada, sarrando na tchaca dela Eu vou sarrar de glocada, na chota da safada Que tá jogando a bunda com cara de caralho Eu vou sarrar de glocada, na chota da safada Que tá jogando a bunda com cara de caralho Sento cucarina peça, sento cucarina Sento, sento cucarina peça, sento cucarina Vai sarrar a ponta da peça no grelinho Pensa no meu grelhão, pois a rata fantada pensa no grelhinho E no grelhão, pois a rata fantada pensa no grelhinho Eu vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar de blocada Vou sarrar, vou sarrar na chota das safadas Eu vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar de blocada Vou sarrar, 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 chota das safadas Vai vir um pancadão, que é bom demais Fudeu, madinha Junatas Kep, o número 1 de Recife Ela só quer o do corre, que tá de bloc na mão Brota na favela, que hoje tá do tantão Ajoelha bem, que a hora é essa? Agora tu vai mamar, com a boca na peça Hoje eu não vou te machucar, tá? Ah, hoje eu não vou te machucar, tá? Ah, só vou te arranjar pro beco e vou te botar pra mamar Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí Abre o beat que produziu Isso, agora eu vou te botar pra mamar Ela só quer o do corre, que tá de bloc na mão Brota na favela, brota na favela, que hoje tá do tantão Ajoelha bem, que a hora é essa? Agora tu vai mamar, com a boca na peça Hoje eu não vou te machucar, tá? Ah, hoje eu não vou te machucar, tá? Ah, só vou te arranjar pro beco e vou te botar pra mamar Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí Abre o beat que produziu Isso, agora eu vou te botar pra mamar Junatas Kep, o número 1 de Recife É o barca na batida, neguinho Quem diria? É joche avoso, tá? Se quiser, né? Ah, ah, faço vários, corre pra embrasar com essa louca Gosto tanto dela que até largue a boca Mas ela só goza com os cara que envolvido Vem beber o whisky aqui na mesa do bandido Foi todo, eu tô dando pra você e pra favela toda A tropa do Serrão, fonde a noite toda Te avisei aqui Que me xereque adora um pau de time Toda ano pra você e pra favela toda A tropa do serrão, onde a noite toda, já não sei antes Pega leve, baca no beat Se vê cabuloso, tá bico e granada sem pino Tudo que ele lança, explode, explode Faço vários, corre pra embrosa com essa louca Gosto tanto dela que até largue a boca Mas ela só goza com os cara que é envolvido Vem beber o whisky aqui na mesa do bandido Vem toda, dando pra você e pra favela toda A tropa do serrão, onde a noite toda, já vizinho antes Que me xereca adora, um pau de tabi 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 Toda no pra você e pra favela toda A tropa do serrão, onde a noite toda, já vizinho antes Que me xereca adora, um pau de tabi Que me xereca adora, um pau de tabi Que me xereca adora, um pau de tabi Ela vinha, ela vinha, ela vinha, cê pediu, cê vai tomar É só botada, botada, me topate no teu popô É só botada, 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 me topate no teu popô É só botada, 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 botada Ai, 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 amã Eu caberi Só botada, botada, me topate no teu popô É só botada, botada, me topate no teu popô Ai 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 ame Ai 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 ame É o caberinho Tietchan Caveirinha Junatas Kep, o número um de Recife Bota na boca, bota na chota Bota onde quiser Ai, 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 ai Bota na boca, bota na chota Bota onde quiser Ai, 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 ai Hoje eu vou chantar com carinho Põe na piroca dele Ele bota gostosinho Tanto é no macete Vai amor, vai soltando o vestu de mim Então vai amor, vai botando o vestu de mim Bota na cota Na cota No macete Clica na cota Na cota Na cota Na cota Clica É ingênuo beat Só tu que manda bala Se eu vou sentar com o carinho Vai na piroca dele Se ele bota gostosinho Se eu doer no macete Vai amor, vai socando mais tudo Então vai amor Vai botando o vento de mim Eu salto na ponta da Glock Eu salto no macete Na ponta da Glock Eu salto na ponta da Glock Eu salto na ponta da Glock Na ponta da Glock Junatas Kep, o número um de Recife O caralho É o balaquinha Larissa Real Entra num gol branco Abre o teto e solá Acende o beck e vem quicando Que paisagem bonita Vendo a lua e transando Hoje a noite tá meca e o carro tá balançando Hoje a noite tá meca e o carro tá balançando Calma, calma, calma aí que eu tô cansado Só cai e mente e tapa Só cai e mente e tapa Vem, vai, vem, vai e maltrata Calma, calma, calma aí que eu tô cansado Pichão, 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 pichão de safada Me soca e mente e tapa Bota o banco pra frente Vem, vai, vem, vai e maltrata Time no meu ouvido Tô ficando arrepiada Puxa o meu cabelo Aí que eu fico gamada Soca e mente e tapa Soca e mente e tapa Soca e mente e tapa Mete e tapa, mete e tapa Mete, mete, tapa Mete, tapa, mete, tapa Aí que eu fico gamada Vem, vai, vem, vai e maltrata Soca e mente e tapa Soca e mente e tapa Vem, vai, vem, vai e maltrata Ria no beat Só ri Canal brega Exclusivo Junatas Kep O número um de Recife